Bom dia e bem-vindos ao segundo do 3 painéis sobre a sexualidade humana, apresentados pela Mesa Conexional, grupo de trabalho de sexualidade humana da Mesa Conexional. O primeiro realizou-se em abril de 2013 e o último será realizado em Moçambique, com as vozes dos membros das conferências centrais. Este grupo de trabalho surgiu em novembro de 2013, numa reunião da Mesa Conexional e foi solicitado a ser um fórum de informação para a dominação. Com isso queremos convidar o Bispo O, Presidente da Mesa Conexional, a abrir-nos com uma palavra de oração. Eu queria dar-vos hoje as boas-vindas e agradecer-vos a vossa participação sobre a sexualidade humana. A Bíblia diz-nos que a nossa diversidade e unidade são dádivas de Deus e, na verdade, nós não criamos a unidade, nós somos chamados a mantê-la. E é isso que este painel de hoje e esta discussão pretende fazer. Como é que nos vamos entrar e evoluir a unidade na Igreja? Eu queria agradecer aos nossos colegas que estão aqui e que nos vão oferecer as suas perspectivas sobre como progredirmos. Eu queria que orássemos por eles e por todos nós. Oremos em conjunto. Deus sagrado, nós vimos até vós reconhecendo que tu nos criaste e que te pertencemos. Nós queremos agradecer que, através das maravilhas da tecnologia, nós podemos estar reunidos aqui neste dia, neste diálogo sobre a sexualidade humana. Vimos até ti reconhecendo as nossas divisões e a natureza e pensamos que tu nos poderás serar esta Igreja Metodista Unida, sobretudo neste dia e durante esta hora, que o teu Espírito possa vir e abençoar esta nossa reunião com os nossos apresentadores, guia as suas apresentações para que possamos refletir em tudo aquilo em que tu queres que nós sejamos, para que possamos contribuir de uma forma, de alguma forma, para a edificação do bem de todo o teu povo. Oramos no nome sagrado de Jesus. Amém. O painel de hoje vai oferecer uma oportunidade para a liderança episcopal explorar a nossa herança única e uma forma de estarmos em conexão através do Livro da Disciplina. O Livro da Disciplina é, em parte, um trabalho vivo que envolve em tempo e contexto à medida que os metodistas unidos discernam como estão em missão e ministério em conjunto. O Grupo de Trabalho da Sexualidade Humana crie que parte do seu mandato disciplinar é permitir o fluxo de informação e comunicação entre as conferências anuais, as jurisdições, as conferências centrais, as agências gerais e o concílio de bispos sobre a questão da sexualidade humana. A nossa denominação, através do Livro da Disciplina, apoia a sexualidade humana como a dádiva boa de Deus. Como metodistas unidos, nós queremos que as pessoas, que as pessoas são completamente humanas só quando reconhecem e exprimem a sua sexualidade. E, no entanto, nós debatemos com aquilo que significa reconhecer e exprimir a nossa sexualidade na medida que vivemos a nossa vida e ministério em conjunto. Estamos agora aqui perante vós a reconhecer os desafios que têm sido parte da nossa denominação sobre o tópico da sexualidade humana. Nós reconhecemos os desafios e a dor que é vivida por muitos dos nossos irmãos e irmãos em Cristo em toda a nossa conexão, porque existe uma discórdia sobre os princípios sociais da Igreja relacionados com a homossexualidade. Nós não pensamos todos da mesma forma. O nosso objetivo hoje é basearmos nas conversas que têm feito parte da nossa história e discernir como é melhor viver as nossas vidas missionais em conjunto, com integridade no meio das realidades mutantes do mundo de hoje que nos trazem as nossas diferenças ao vivo. No sermão de John Wesley, advogando de um espírito católico, ele incitou que os cristãos realizassem a sua união em afeição e numa base comum do amor em Cristo. E ele apelou para, apesar de não sermos de um só coração e não somos de uma única opinião, ele continua dizendo, o vosso coração está com Deus, creia em nosso Senhor Jesus Cristo, o seu coração está a bem com o seu próximo, mostram o vosso amor através do vosso trabalho e se assim for, deem-me a vossa mão. A nossa unidade em Cristo apela para que sejamos um. A unidade leva-nos a várias partes que nos lideram a um funcionamento mais completo e melhor para a bem da missão. O Grupo de Trabalho da Sexualidade Humana da Mesa Conexional procura que a unidade não é a mesma como a unanimidade ou a uniformidade. Através desta transmissão ao vivo e das conversas esperamos que as pessoas que clamam uma fé cristã através da Igreja Metodista Mida, levem o tempo de que precisam para discutir e se ouvir profundamente uns aos outros, para poderem aprender uns com os outros e para procurar uma forma de viverem em conjunto com a integridade, a bem do Reino de Deus, aqui e agora e à visão do futuro. Estamos conectados através de um livro da disciplina que foi criado e sustito pelo povo chamado Metodista Unido que oram para discernir a nossa doutrina, a nossa teologia e a eclesiologia que nos junta neste tempo e lugar. E à medida que o corpo de Cristo é um bem, um ser vivo e em movimento, também a nossa disciplina continua a viver, a movimentar-se e a ser uma criação orgânica liderada pela sagacidade, pela sabedoria dos motoristas unidos que falam uns com os outros para discernir o apelo de Deus a todos nós. Como é que podemos viver juntos com a integridade à medida que procuramos, em oração, discernir para onde é que Deus nos está a levar como uma conexão de discípulos unidos para uma missão comum? Como é que poderemos viver em conjunto com a integridade para onde vamos de diferentes campos de missão, sociais, culturais, económicos, políticos e teológicos em todo o mundo? Para onde é que Deus nos está a chamar? O povo da Igreja Metodista Unida para espalhar o amor de Jesus Cristo para que outros possam saber o nosso Deus Redentor, amante e cheio de graça. Os bispos da nossa Igreja desejam liderar-nos nas conversas ao apelar através deste evento transmitido ao vivo. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção, vamos dar atenção a um livro recente publicado pela Casa Publicadora Metodista Unida. Esse livro intitula-se Encontrar o nosso caminho, amor e lei na Igreja Metodista Unida. E para nos ajudar a melhor compreender o objetivo deste grupo, eu queria dar a palavra ao Nilo Alexandre, o nosso editor e publicador. Bom dia, quero dar boas-vindas a todos os participantes. Quando o Bispo Ruben Job e eu concebimos este livro que se tornou em Encontrando o nosso caminho, amor e lei na Igreja Metodista Unida, A ideia era simples, queríamos evitar essa ideia de que seu lado e o meu lado, ou os nombres conservadores, ou ortodoxos, ou progressistas, não nos estão ajudando o nosso diálogo como cristãos devemos comunicar. Criamos que podemos ir mais além disso. Pensamos que é possível engajar uns aos outros, como irmãos e irmãs, de uma maneira cível, com respeito, mas não evitando os desacordos reais e substanciais que existem entre nós. É claro que nosso chamado como discípulos coloca sobre nossa vida um requerimento e a capacidade de enfrentar as dificuldades sem endurecer os nossos corações, ou usar línguas agressivas, linguagem agressiva. Nossa Igreja tem uma fome para poder enfrentar esse desejo de enfrentar essas questões difíceis, mas com o espírito humilde e o compromisso de seguir compaixão a Jesus Cristo. Temos que tratar uns aos outros com generosidade, graça e respeito mútuo. Não temos medo da turbulência ou até mesmo da divisão. Não sabemos o resultado dessas controvérsias e os debates, mas qualquer coisa que possa suceder disso, Deus ainda será Deus e estará derramando a sua graça sobre nós. O que acontece, temos que trabalhar com respeito e com um diálogo em oração e respeito que seja genuíno, que nos pode levar a um consenso autêntico que afirma que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Então estamos pedindo aos bispos, bispos com experiências diferentes, perspectivas e às vezes têm conclusões contrárias, para compartilhar um pouco suas ideias com a Igreja. Os bispos que participaram foram generosos e sinceros com suas respostas. E estamos endividados com eles. Pedimos aos bispos a escrever, porque eles são parte dos líderes que foram colocados à parte para, com sua mente, indagar e o compromisso de ensinar. Mas não vemos que bispos são as únicas vozes que devemos ouvir. Mas, como combinação de um trabalho de discernimento e uma pesquisa energética, queremos dar mais contribuição para essa busca de uma visão clara, para uma visão clara e como viver fielmente. Ao trabalhar, encorajamos esses autores a enfocar nos temas assinados, para que sejam claros e enfáticos, e às vezes sendo mais precisos do que na sua vida comum. Queremos evitar cruzar as linhas do conteúdo, do material que ele estava escrevendo, com o que outras pessoas estariam apresentando, para cada um dar-se sua própria perspectiva. Mas, também, encorajamos a todos os leitores do livro e todos que estão ouvindo esse diálogo hoje para procurar e descobrir os pontos de interseção, onde as ideias poderão misturar-se, combinar-se e, talvez, revelar novos caminhos para apresentar o nosso entendimento comum. Mas, acima de tudo, oramos que podemos enfatizar o que nos conecta com a abertura a esses temas, e não com as palavras que nos dividem. Temos que lembrar o nosso batismo comum. Esse é o pacto, o convênio central, que nos define como povo chamado Metodistas Unidos. E é o que traz a benção que nos cobre e podemos oferecer para todo mundo, a esperança e a graça que nos dará coragem para encontrar esse caminho. Agora, quero pedir ao nosso bispo Gregory Palmer, da Conferência de Ohio do Oeste, com a palavra de enforçar. Muito obrigado. Quero agradecer especialmente ao bispo Job e Neil Alexander, do que esse livro chamado Encontrando o Nosso Caminho, No capítulo que eu tive o privilégio de oferecer ou contribuir, eu comecei esse capítulo expressando certa angústia sobre essa palavra de enforçar, o enforçamento do nosso diálogo sobre a sexualidade humana, e que tem cruzado mais de quatro décadas. Em vez de fazer cumprir, eu pensei que seria melhor levantar o que é na igreja, nossos compromissos, as pessoas que se expressam o compromisso para certas tarefas e certos ofícios ou trabalhos ou posições, têm suas responsabilidades de cumprir com suas responsabilidades. Às vezes, uma congregação que está em torno de um serviço, se podemos levantar essas pessoas no seu ministério. Então, para mim, me parecia uma palavra mais útil e mais apropriada. A segunda palavra, segunda vez, segunda razão para poder participar é que todos temos o privilégio de vir a esses compromissos na Igreja de Jesus Cristo, com a Igreja Mutualista Unida, voluntariamente. Não fomos forçados. Às vezes, podemos sentir certa urgência de tomar certos compromissos, mas o que fazemos na vida da Igreja, temos que dizer, sim, isso é onde eu quero trabalhar, como eu quero viver o Evangelho e as pessoas com quem eu quero trabalhar a minha fidelidade com Jesus Cristo. e essa missão que Deus e Cristo nos estão chamando a cada um de nós e para poder organizar a vida da Igreja. Temos certos acordos, certos pactos ou convênios, certos parâmetros que nos indicam como podemos viver em conjunto. Eu quero sugerir que isso é o que o Livro de Disciplina intenta fazer, mesmo que seja de uma maneira imperfeita e inerente no Livro de Disciplina. Quando vamos às Conferências Geral, cada quatro anos, o Livro de Disciplina não diz que é perfeito. ou os que estão trabalhando com o Livro também não são perfeitos, mas é algo que nos recorda que somos um povo, que estamos no caminho à perfeição. Mas, no entretanto, temos que ter um marco na qual podemos viver nossa vida em conjunto como Igreja e nas maneiras que temos institucionalizado essa Igreja. O terceiro ponto que eu queria comunicar era, além do Livro de Disciplina, dando o processo de como nossa vida no convênio ou no pacto pode ser reajustada com o tempo, o Livro de Disciplina também tem incluído os meios para como tratar as nossas diferenças e as violações dentro da vida da Igreja. Então, eu também falei sobre o processo das acusações ou das reclamações e que não tudo tem que levar a um julgamento. Mas, ao contrário, o mais importante é que o processo de reclamação ou de as acusações pode estabelecer um marco que abre a porta para um diálogo mais profundo sobre a nossa vida em conjunto. Isso tem sido minha experiência e não significa que o processo de demandas ou reclamações, mas tem certa sabedoria que está incluído na política da nossa Igreja de como atendemos essas violações e os nossos desacordos. Muito obrigado, Bispo Palma, pelas suas palavras. A seguir temos as palavras da palavra Bispo Morgan Ward da Conferência Anual da Carolina do Norte. O meu capítulo deu-me uma oportunidade para poder pensar na jornada da Conferência Anual da Carolina do Norte. Houve uma moção por um dos membros da Conferência Anual e pela liderança dos nossos bispos. Nós entramos num processo de diálogo que agora já continua há 16 anos. Este diálogo, desde o primeiro momento, reuniu pessoas provenientes de várias perspectivas, incluindo a perspectiva dos homossexuais e das suas famílias. Nós falámos do coração e com esta convicção cristã fiel. Existe um melhor fruto entre nós e um rancor que nós experimentámos e que vivemos em períodos anteriores continua em opiniões diversas e também aumentámos a nossa capacidade de nos empenharmos em conversas difíceis. A palavra emendar é usada na linguagem de publicações e ajuda-nos a refletir sobre o que está a acontecer na nossa vida em conjunto. Uma palavra que é mais comum, que quer dizer, por exemplo, alterar, descreve, acrescentar algo que não estivesse anteriormente presente. Emendar também é rever de dentro. Nós estamos, ainda continuamos na nossa jornada, mas vemos que a nossa vida agora é mais aberta para podermos ter estas conversas. E por isso o meu diálogo apela para que possamos entrar em diálogo em toda a nossa Igreja bem amada. Quando nos empenhamos uns com os outros estamos a incorporar e a oferecer o amor o que consiste na marca da forma wesleyana. Quando criamos locais seguros e abertos para esse empenhamento e esses diálogos estamos a convidar o trabalho do Espírito Santo. Coisas extraordinárias podem acontecer se formos suficientemente arrojados e humildes para criar o círculo dessas cadeiras e falarmos uns com os outros. Bispo Ward, que grande visão! Passamos agora a palavra ao Bispo Melvin Talbert que escreveu o capítulo sobre desobedecer, obediência bíblica. Bispo Talbert, muito obrigada. Eu estou muito grato pelo privilégio de poder participar nesta discussão e para ter oportunidade para exprimir as minhas opiniões no capítulo intitulado Desobedecer, o que significa obediência bíblica. Vão encontrar esse capítulo neste livro de que estamos a falar. Eu escrevi este capítulo para exprimir a visão de que a linguagem derogatória do parágrafo 161 do Livro da Disciplina em relação aos homossexuais e à lei proibitiva que existe no parágrafo 341.6 do Livro da Disciplina que requer que o clero e as congregações discriminem contra as pessoas que são homossexuais praticantes. Eu acho que declarei que estes parágrafos são errados e já não merecem a nossa lealdade nem o nosso apoio. Eu queria exprimir-me hoje como alguém que tem feito parte desta luta na nossa Igreja há mais de 40 anos como delegado à Conferência Geral e quando esta linguagem derogatória foi escrita. Como Bispo da Igreja durante 20 anos eu tenho-me debatido com esta linguagem e tenho tentado modificá-la e tenho-me explicando que esta posição está errada. E, portanto, como Bispo Reformado há 14 anos a minha mente não mudou. Antes da Conferência Geral de 2012 eu fiz todos os esforços possíveis para me manter em solidariedade com os membros do meu Conselho de Bispos sobre esta questão da homossexualidade. Mas as ações da Conferência Geral de 2012 forçaram-me a optar, a escolher entre a posição oficial da nossa Igreja e a chamada de Deus à minha vida como cristão, pastor e como Bispo. Como é óbvio, isto não foi algo fácil. Eu amo e respeito os meus colegas do Conselho de Bispos. Eu amo a minha Igreja e é por causa da minha Igreja e do Conselho de Bispos que eu sou a pessoa que sou hoje. Como um jovem, um menino que nasceu em Clinton, Louisiana de agricultores numa propriedade perto dessa terra foi a minha Igreja que tornou possível que me ofereceu muitas oportunidades e privilégios para representar para poder que eu pudesse representar em muitos locais em todo o mundo. No entanto, chega a uma altura em que precisamos declamar a vida, a nossa vida em Deus, mesmo se isso significa tomarmos uma posição contra a nossa própria, contra a Igreja de cada um. E foi em 2012, na Conferência Geral de 2012, que eu preparei e comuniquei uma declaração sobre a linguagem derogatória dos nossos princípios sociais e as leis injustas no nosso livro da disciplina que já não merecem a nossa lealdade e apoio. Além disso, eu estruturei e apelei para um ato de obediência bíblica que é um ato consciente de negar essa linguagem derogatória relativa às pessoas homossexuais e chamarmos o nosso clero e os nossos leigos a desobedecer a estas leis injustas que requerem que os pastores e as congregações discriminem contra os homossexuais. O meu apelo é fazer aquilo que é certo, seja como for. E, para poder dizer isto em palavras simples, eu escolho, opto por utilizar a minha autoridade como bispo para falar uma palavra profética de esperança e de desafio à minha igreja e para me manter em solidariedade com os meus irmãos e irmãs homossexuais que estão a ser continuamente marginalizados pela nossa igreja e assim me mantenho em solidariedade com o clero e os leigos e o laicado que assinaram um altar para todos e que estão a optar por realizar casamentos do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, apesar das ações da Conferência Geral. Eu tenho feito isso porque me pediram, eu oficiei um casamento de duas pessoas do mesmo sexo porque me pediram isso e porque eu achei que era aquilo que devia fazer. Eu creio que o futuro é optarmos por viver com as nossas diferenças e aceitarmos uns aos outros com respeito. Quero gostemos ou não, nós fazemos todos parte da nossa família de Deus. A segunda parte são as nossas respostas e eu queria passar a palavra ao Bispo Carter que é da Conferência Anual da Flórida e o seu capítulo é sobre desarmar. É uma honra poder ser parte desse diálogo hoje. Uma das complexidades desse diálogo que estamos tendo é que é bem provável que não nos estamos de acordo sobre o assunto que precisa ser definido. Para alguns seria a fidelidade bíblica e outros seria a questão da inclusividade e ainda para outros é como renovar a igreja local. Existem promotores com muita paixão com cada um desses grupos. Eu quero sugerir que tem uma questão mais fundamental para essas três questões. A unidade, missão e integridade da igreja. as escrituras são interpretadas fielmente dentro da igreja. Para a inclusividade ter um significado prático tem que haver uma comunidade atual com a capacidade de receber novas pessoas. e se aqui haverá um futuro com esperança não podemos apenas manter o status quo que não é sustentado. Eu noto esta preocupação porque no presente sinto que falta um desejo pela unidade, uma intencionalidade pela missão e um compromisso com a integridade. Os síntomas da nossa realidade atual encontramos do dano e o estrago que as pessoas estão causando entre si nas igrejas, nos meios sociais, nos meios de comunicações, nos encontros eclesiais e também na cultura maior, mais amplia. Além disso, também confesso que esse assunto é complexo e misterioso e o ritmo de mudanças culturais estão afetando a nossa igreja global. Também tem essa questão o relacionamento entre igreja e cultura. Se a igreja deve ser um espelho à cultura ou estar em diálogo ou em conflito com a cultura. São questões que estamos ainda enfrentando. Eu quero sugerir que um dos síntomas da nossa falta de unidade e integridade como denominação vem de uma condição mais profunda e a nossa incoerência teológica. Por um lado, temos uma teologia da graça preveniente e a santidade social. Por outro lado, também temos a teologia da graça que justifica e da santidade pessoal. Muitas vezes temos o sentido que nossa comunicação não nos avança numa solução ao impasse atual, porque estamos, não estamos falando com, mas passando por alto. Então, precisamos da oportunidade de poder falar uns com os outros. Se lembramos o que na carta de São Tiago diz, devemos ser rápidos em ouvir, lentos em falar e mais lentos em irar-nos. A graça pode ser o fundamento do nosso pensar sobre a questão da sexualidade humana. e a graça também pode dar-nos forma na maneira que podemos conversar uns com os outros sobre esse assunto na nossa igreja no presente. No capítulo que eu escrevi sobre desarmar, eu queria enfatizar que não devemos causar dano ou ser violentos uns com os outros ao proceder com esse caminhar. Dentro de algumas semanas estaremos entrando no período de Advento e um dos textos que está lido vamos acender a vela da paz e vemos o texto em Lucas a compaixão de Deus ele abrirá o céu para dar luz àqueles que estão na escuridão e na sombra da morte para guiar-nos no caminho da paz. Muito obrigado Bispo Keitler A segunda parte seriam nossas respostas e vamos começar com o Bispo Mike Laurie com o capítulo sobre ordem Bispo Laurie tentando buscar um caminho como avançar nessa crise que está enfrentando o metodismo unido qualquer uma das opções estão sugerindo ou estão apelando por uma consideração mais profunda do significado e a importância da ordem na vida da igreja ordem contém na sua essência um carácter doutrinal o que ensinamos e um carácter disciplinário como vamos atuar em conjunto não deve ser tomado por casualidade ou tomado leve a nossa ira contra a ordem e nossa luta é um argumento sobre quais são os parâmetros as fronteiras legítimas e a natureza se isso deve existir ou não o debate a partir dos Estados Unidos a família dos Estados Unidos da metodista unida está sendo asseverado pelo individualismo que permeia nossa cultura que infecta todo o nosso entendimento que significa viver em comunidade pagamos um alto preço por essa desordem quando emasculamos ou negamos o que significa seguir a ordem da igreja como um pacto um convênio que é legalmente sustentado ou estabelecido desobediência civil que é fiel também entende a necessidade de ordem com suas responsabilidades essa falta de responsabilidade de render contas corrompe o nosso entendimento que significa estar em pacto e ofende a integridade e a nossa obediência bíblica esse alto custo também afeta toda a igreja os pactos são e promessas são negociadas a injustiça se torna por várias partes se a disciplina não afeta alguns porque aqui eu devo seguir a disciplina as fontes de missão também são desviados ou eliminados o custo final dessa desordem pode ser a igreja metodista unida em si além essa desordem também leva um colonialismo talvez não intencionado o potencial quero manifestar a palavra uma maioria potencial da igreja nos Estados Unidos às vezes quer avisar ou impor sua vontade na maioria da igreja fora dos Estados Unidos dizendo que seu voto não importa nessa questão do homossexualismo do voto de questão dos mesmos gêneros isso também recusa de aceitar e pode causar muito dano às outras comunidades temos que recordar com uma humildade genuína para confiar que o Espírito Santo nos possa guiar e confiando nesse podemos dialogar muito obrigado confiando nisso podemos continuar também eu quero reconhecer que o bispo John K. Iambassu escreveu o capítulo sobre a unidade infelizmente o bispo Iambassu não pode estar conosco hoje ele é bispo da área de Sierra Leão mas não pôde chegar por causa das políticas de quarentena imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre a questão do ebola então agora queremos pedir a bispo Rosemary Werner da conferência central da Alemanha para dar uma perspectiva dos nossos irmãos e irmãs da Europa Muito obrigado e queria dar as minhas saudações a todos vós é uma honra fazermos parte deste trabalho aqui quando me pediram para escrever um capítulo deste livro eu era nessa altura presidente do Conselho de Bispos e pediram-me que escrevesse um capítulo sobre a minha perspectiva no meu capítulo eu usei um termo que é comum no movimento ecuménico europeu o termo unidade que na diversidade reconciliada isto exprime muito bem como temos que aprender a viver na nossa igreja tanto a unidade como a diversidade são nos dadas por Deus para podermos ser mais diversos e isto é aquilo que nós fazemos ao tentarmos fazer discípulos de Jesus Cristo para sermos obtermos mais pessoas mais jovens mais dinâmicos para que possa haver uma unidade em Cristo que nos possa unir não é que estejamos unidos pela lei de Deus mas também a nossa disciplina não é apenas um texto legal mas uma expressão da nossa autocompreensão para nos compreendermos como metodistas unidos cristãos metodistas unidos no sentido do Wesley para podermos exprimir essa unidade nessa diversidade reconciliada temos que desenvolver possibilidades para nos empenharmos com outros na missão de Deus tal como ouvimos anteriormente portanto essas oportunidades de missão vão nos ajudar a empenharmos uns com os outros para podermos desafiar-nos aos outros e crescermos em amor e em boas obras temos que como concílio de bispos nós temos que modelar essa unidade e diversidade reconciliada nós não temos uma somente nós pensamos de maneira diferente por exemplo em relação à questão da sexualidade humana e nós temos que encontrar expressões sobre como fazer isto de uma forma da nossa vida em aliança neste momento eu vejo bastantes desafios pelo menos dois desafios uma delas é como é que podemos exprimir com fidelidade aquilo em que acreditamos a graça de Deus é para todos e todos estão bem-vindos à igreja e a outra é como é que vamos exprimir mais fidelidade e o segundo desafio é como é que nós nos podemos amar uns aos outros e empenhar uns aos outros em conversas sagradas à medida que discordamos sobre aquilo que é essa obediência bíblica em relação àquilo que a sexualidade humana significa porque é tão importante manter-nos unidos como turistas unidos o nosso mundo fragmentado precisa da nossa igreja como um sinal de esperança e de unidade porque fazemos parte de uma igreja a nível mundial vivendo vivendo em tantos países e em tantos contextos diferentes atualmente nós temos que estar em conversas e em diálogo para em relação àquilo que nós achamos que é consideramos ser uma igreja mundial para podermos ser relevantes nas nossas conferências nas nossas variadas conferências e por outro lado nós somos chamados a estarmos aqui em conjunto para seguirmos a Cristo e esse é o nosso centro e na nossa mesa de comunhão nós chegamos a essa mesa para sermos alimentados para a nossa jornada unidos em oração unidos no espírito com Cristo uns com os outros e em ministério para com todo o mundo e eu creio que Deus tem confiança em que Deus vai responder ao nosso apelo muito obrigada bispo verna pelas suas palavras e pensamentos e também a todos os nossos panelistas vou passar a palavra mais uma vez ao Anila Alexander para trazer a voz do bispo Ruben Job que escreveu um dos últimos capítulos para confiarmos em Deus isto são cartas à igreja e eu vou tentar fazer isto da melhor maneira possível para poder dar uma certa coerência mas esta foi a carta do Ruben à igreja ele é conhecido por muitos de nós pelo seu ensinamento orientação para despertar a nossa compreensão espiritual e para podermos estar num empenho ativo e profundo com o amor santificante estimulante e liderante de Deus ele é coautor do guia da oração escreveu vários livros o bispo o bispo jovem tem 86 anos e está agora rodeado pelo amor da sua família e amigos e os cuidados atentos da sua enfermeira que o visita todos os dias e todos os dias ele acorda e dá as boas-vindas a todos os minutos que tem com gratidão a Deus ele está pronto para a vida e para a morte está pronto para a vida depois da morte com medidas iguais de curiosidade de graças e louvor ele não pode estar aqui hoje mas está com certeza a ouvir-nos e a orar por todos nós e por a nossa igreja o Vumen Job escreve no seu capítulo deste nosso livro Encontrar o Nosso Caminho nós ansiamos pela paz e a alegria que transforma as nossas vidas pela relação com Deus em Cristo que é tão íntima e poderosa para podermos obter a presença a orientação o apoio e o conforto de Deus afirma que nós ansiamos por congregações e uma denominação em que o amor por Deus e pelo próximo são tão reais vibrantes e ativos que todas as questões podem ser enfrentadas com abertura em oração com honestidade e com respeito um crítico disse o Ruben só quer que nós todos sejamos simpáticos uns para os outros mas a observação é muito errada porque a oração do Ruben não é pela paz onde não existe paz é por uma fidelidade profundamente autêntica que que vale o nome daquilo que nós seguimos uma atitude do coração da mente e da prática que é muito importante para todos aqueles a que Jesus chama seus amigos Ruben escreve bastante admirado com o tom e os argumentos da questão das relações do mesmo sexo ele vê pensa que muitas destes diálogos refletem os empenhamentos à lei sobre a graça ou a verdade em vez do amor e por conseguindo são incompatíveis com os ensinos cristãos Ruben lembra-nos que a igreja nunca foi e nunca será perfeita mas a transformação pode começar hoje e nós devemos começar com nós próprios e com a ajuda de Deus ele pede eu posso dedicar a minha vida ao poder transformador do Espírito Santo para que em todos os momentos possamos começar a jornada para a santidade e a plenitude o Bispo Job diz-nos que colocar a nossa confiança em Deus e procurar a orientação de Deus não é apenas um apelo mas temos que orar por isso é um convite a uma confiança completa em Deus e ele chama a atenção para que não é fácil anos de combate de luta sobre estas questões das relações de pessoas no mesmo século nos deixam grandemente feridos divididos esgotados mas saber que a sua este pedido será e possivelmente ofender o Rubem pede-nos que esqueçamos disso que possamos ajudar a cativar e a poder obter um local nessa confiança completa e total em Deus que tentámos prometer o Rubem pede-nos para fazer três coisas ele e houve um amigo disse-me que eu não gosto dessas implicações do Rubem no entanto o Bispo apela para uma mudança dramática em tom por todos nós para que nos podamos empenhar num diálogo que passa a ser uma conversa sagrada em segundo lugar declarar um oratório das celebrações e dos julgamentos em relação a essas uniões do mesmo sexo a ideia de intencionalmente acabar com essa fé à ação dos diferentes lados dos argumentos que nós vemos como obediência coragem e testemunho genuíno tornam-se especialmente difíceis e podemos sentir uma chamada passividade à capitulação mas Rubem vê isso como um prelúdio crítico a uma presença mais profunda e muito mais arriscada do poder e da orientação do Deus vivo que nos sustém em terceiro lugar começar uma prática de oração e de discernimento que nos leva às nossas preferências fora daquilo que consideramos como um período de procurar apenas a orientação de Deus esta é a essência da proposta de Rubem e é que uma denominação como discípulos do Cristo nós demos prioridade à oração porque a oração para que a oração seja uma prioridade nós podemos temos que desejar ultrapassar essa ideia de que somos suficientes fortes e sensatos para controlar as nossas vidas sem a intervenção divina a expectativa confiante do Bispo Jó para os metodistas unidos é esta que quanto mais nós estivermos na presença de Deus mais vamos sentir essa presença sagrada e mais passaremos a ser a fazer parte dessa presença e nós ele Jesus ensinou-nos aquilo de que precisamos amar a Deus e a todo o nosso ser amar aos nossos próximos como nos amamos a nós próximos a partir daí então a transformação nas nossas vidas passa a ser possível aquilo que parece impossível passa a ser possível na verdade todas as coisas são possíveis com Deus e o Ruben ora para todos nós hoje com todo o fervor e simplicidade tenham confiança em Deus no princípio de outubro nós oferecemos portanto um comunicado de imprensa em que pedimos aos indivíduos que compusessem que fizessem vídeos em Youtube em que contariam as suas histórias e fariam as perguntas ao painel apresentar-me tivemos quatro apresentações a esse pedido que vamos representar hoje apresentar à nossa igreja durante os próximos 30 minutos vamos apresentar-lhes estes vídeos em Youtube ao painel e responder o primeiro vídeo vem do Jack bom dia obrigado por essa oportunidade sou Jeff Holland Latam membro da primeira igreja metodista em Raleigh North Carolina meu marido Joe Hopton era o diretor de música da nossa igreja por 17 anos nos encontramos em 98 e tivemos uma relação monógama em 2010 ele recebeu o diagnóstico de câncer do pangreza e em 2011 fomos para Connecticut e nos casamos na primeira igreja unida de Cristo nosso maior sonho era poder casar-nos na nossa igreja em Raleigh ser casado por nosso pastor uma pessoa um amigo íntimo mas dado que há lei em Carolina do Norte contra o casamento do mesmo gênero e o fato que estamos sendo casados oficialmente queríamos ter pelo menos uma cerimônia em Raleigh com nossos amigos e parentes que podiam participar mas por respeito ao nosso pastor não pedimos porque não queríamos colocá-lo numa posição para dizer não ou pior dizer sim e depois enfrentar as consequências terríveis da igreja Joe era uma das pessoas talentosas e músico e professor e trabalhou muito com a igreja Joe morreu em janeiro de 2013 o amor e o apoio que recebi ao depois da morte de Joe afetou muitas pessoas afetou toda a nossa igreja vimos que abriu o salão social para mais de 400 pessoas que atenderam o seu culto no seu enterro e um coro de mais de 100 pessoas que cantaram desde a sua morte eu continuo a participar no aspecto da aliança da nossa igreja eu tenho apoiado minha igreja com o tempo meu dízimo e meus talentos mas cada domingo eu tenho uma luta com minha consciência perguntando se estou fazendo a coisa certa sou um bom membro com a denominação mas que não tem nenhum valor no casamento que eu tinha considerado sagrado eu sou um membro em bom estado de uma igreja que diz que uma pessoa homossexual é incompatível com o ensino será que eu estou traicionando minha essência ao continuar a apoiar a igreja metodista seria muito mais fácil abandonar e ir para outra igreja episcopal ou unida de Cristo mas eu amo a minha congregação na minha opinião eu posso contribuir para a melhoria da nossa igreja mas a igreja metodista não me valora porque é que eu devo ficar na igreja muito obrigada Jeff eu agora queria dar a palavra aos nossos apresentadores Bishop Ward quer responder Jeff eu queria agradecer-lhe o testemunho que acabou de nos dar eu queria também agradecer a Deus pelo testemunho do Joe e desta congregação local da Carolina da igreja dos participantes da igreja metodista da Carolina do Norte isso leva-nos a apreciar as possibilidades dentro da nossa vida congregacional para a interação autêntica verdade e todas as dádivas que podemos dar uns aos outros eu queria agradecer-lhe porque na nossa conferência anual da Carolina do Norte durante os últimos 16 anos há 23 conferências e foi aprovada uma resolução de que a igreja deveria ser mais aberta a todos e em 2014 houve uma resolução de unidade foi aprovada para podermos este movimento só foi possível devido a pessoas como você e a congregação de que faz parte a questão eu ainda não respondi à sua pergunta eu não sei o que é que poderia fazer se estivesse na sua situação mas como bispo desta conferência da Carolina do Norte eu queria agradecer o seu testemunho e a sua vida notável e exprimo a esperança pela nossa vida uns com os outros nós vamos tentar mostrar todos os vídeos e vamos agora mostrar o segundo vídeo e a seguir pedir a um dos nossos apresentadores para responder eu sou Julie Wood e nós nascemos na igreja metodista o meu pai era ministério tivemos um filho maravilhoso William Benjamin que recebeu foi batizado para crescer numa comunidade de fé e tal como nós ele era muito ativo na igreja foi confirmado e trouxemos duas irmãs uma de China e outra uma chinesa e outra que nasceu alguns meses mais tarde ele transicionou fazia parte da igreja ia a retiros fez parte da conferência geral da conferência anual e passou várias possibilidades no campo de Jornalás e o Ben dava muita atenção e importância a todos os seus posições de lideranças mas no entanto começou a perceber-se que como homossexual ia para o inferno e durante as confrontações em que ele teve conosco com o meu marido e eu em que por que razão é que ser homossexual era uma mobinação era uma mobinação aqui estão os últimos os últimos sapatos que ele usou não havia o cantar de Jesus que ama as crianças e o nosso filho tinha desaparecido no dia 13 de maio o Ben suicidou-se e nós não podemos saber até que ponto é que a questão da igreja da sua religião teve a ver com a sua decisão no entanto ele nunca mais pôs os pés na igreja a pergunta é qual é a nossa finalidade fundamental como igreja é que as pessoas tenham uma relação íntima com Cristo ou afastá-las de Cristo considerem as palavras do livro da disciplina e deixem de considerar os homossexuais como cidadãos de segunda classe abusados recusados portanto e abusados o que é que e como é que será possível mudar este traumatismo este traumatismo espiritual olhem para aquilo que o carro do Ben dizia os metodistas unidos nós temos dado a eles a igreja metodista tanto da minha vida nós precisamos da vossa liderança e coragem para nos mostrar aquilo o caminho a seguir primeiro quero dizer que o suicídio de qualquer pessoa é uma tragédia profunda o dom de uma vida que se perde e o caos e a confusão que fica que permanece eu posso ouvi-lo na voz da mãe minha resposta inicial é tentar estar presente com aqueles que estão sofrendo de ouvir o seu clamor igual que Deus ouve o nosso clamor como em Gênesis 3 o Éxodo 3 a maneira de ser presente de estar presente com essa pessoa e essa família como pastor eu faço fiz esse trabalho por 28 anos e isso claramente estava faltando na narrativa que ouvimos igual que o Bispo Ward muitas vezes eu tenho sentido que as congregações podem ser fazer o melhor trabalho como congregação do que como denominação e ouvindo isso ativamente mas eu também estou ouvindo que tem esse sentido que não é só um fracasso a nível da denominação mas também um fracasso a nível local onde as pessoas se tornam discípulos e podem viver a graça eu desejaria que houvesse um pastor ou líder dos jovens que podia ter compartilhado com bem a graça que existe na nossa tradição o evangelho que Jesus ama a todos a cada um de nós e deseja redimir-nos para que podemos ser sanos para ser integral eu tenho escrito aqui essa frase de incompatibilidade não nos está ajudando e as pessoas ouvem isso como que estamos com um megáfono um alto-falante mas não estão ouvindo as outras palavras da nossa tradição que são de uma graça profunda eu desejaria que esse líder ou do jovem que aparece nessa narrativa que eu tinha dito cada pessoa é uma pessoa com valor sagrado e que tudo está colocado ao pé da cruz de Cristo e gostaria que isso tivesse sido a relação podia haver um espaço sagrado para que Ben pudesse continuar o seu caminhar então eu reconheço como pastor que é parte da nossa função como bispo também sentimos a pérdida dessa família eu acho que o bispo Talbert também quer dizer algumas palavras esse vídeo é um exemplo clássico do que porque já é hora como nós como bispos de guiar a igreja e não só deixá-los a uma decisão da conferência geral eu sinto que nossa denominação tem que aceitar a culpa por alguma das coisas que estão sendo feitas em nosso nome quando as pessoas através da denominação utilizam o livro de disciplina de uma maneira despreciativa e esse é um exemplo clássico do que eu senti que era muito importante pelo menos um bispo tomar essa posição essa declaração de que o livro de disciplina não é Deus o livro de disciplina é um algo que foi criado por seres humanos e os seres humanos não somos deuses já é hora para nós como denominação de assumir a responsabilidade pelas ações que nossas decisões estão causando nas vidas das pessoas então meu coração dói com a dor uma profunda dor por os milhares de pessoas através da igreja que estão sofrendo igual que esta mãe que perdeu seu filho tão precioso vamos agora para o terceiro vídeo bem vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo meu nome é Douglas Avers eu sou pastor da conferência sou homossexual mas também filho de Deus é conhecimento que a Bíblia está preocupada com pecado e redenção todos temos pecado e caído e não temos o poder para livrar-nos do pecado mas o Espírito de Deus traz liberdade da culpa e nos une com Jesus Cristo para fazermos discípulos através do Espírito podemos conhecernos como filhos de Deus e co-heradores do reino de Deus cujo amor nada nos pode separar mas o que não é notado é essa preocupação da Bíblia pela vergonha que também vem antes da preocupação do pecado e da culpa no jardim de Edém Adão e Eva não tinham vergonha foram criados na imagem de Deus igual que todos os seres humanos mas não sabiam que estavam nus então só foi com as mentiras da serpente que falaram que eles não eram como o Deus mas tinham que comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal então foi a vergonha que veio desse sentido que não éramos como Deus mas com a mentira da serpente podíamos superar essa deficiência ao desobedecer as leis de Deus mas sabemos que a culpa e a vergonha é demonstrado pelo sentido de ter que cobrir-se e de esconder-se daquele que nos deu o fogo de vida essa vergonha que nos leva ao pecado que leva mais cria um padrão em toda em toda a Bíblia no Antigo e Novo Testamento temos referências 68 vezes sobre pondo a vergonha as pessoas ou insultando considerando como que sem valor insultando para também dentro da nossa igreja usamos esse mesmo padrão a pergunta que temos que fazer é essa se a igreja metodista vai continuar a envergonhar as pessoas que são filhos de Deus que estão também com valor sagrado por ser lesbiana ou praticam sua sexualidade mesmo aqueles que tem o Espírito de Cristo mas que de alguma maneira são menos válidos do que eles como os filhos heterossexuais e a prática da sexualidade humana entre todos os filhos de Deus que exibe esse Espírito de Cristo deve ser afirmado e apoiado indiferentemente de qual seja a escolha sem colocar vergonha nos seus parceiros eu oro que a benção de Deus abençoe vocês na sua deliberação muito obrigado bispo Palmer se quer responder eu gostaria de responder que nesses últimos dois vídeos aqui também para Julie pido desculpas que toda igreja deve estar apenado com qualquer um que em nome da igreja diga coisas tão viz como essa com falta de respeito com falta de amor falta de graça e pelas maneiras que isto contribuiu em algum sentido dele causando sua própria morte e o mal que isto causou na família eu sinto que todos meus colegas aqui todos os bispos da nossa igreja amada estarão unidos comigo em expressar nossas condolências e pedir sentimos a dor em que o líder daquela igreja local não representou a graça do evangelho para o nosso irmão Douglas eu quero também reconhecê-lo por sua maneira muito sagaz de iluminar o texto de Gênesis tem muito que ele ofereceu que eu podia sentir uma ressonância também uma das respostas que eu tenho que veio na introdução de Ame que na declaração do Conselho de Bispos depois da nossa reunião em novembro passado afirmamos da maneira mais pública até hoje de qualquer declaração pública esse sentido de que não não temos uma só opinião na vida de toda a igreja e na vida dentro do concílio em si não estamos unânimes nessa opinião mas ao dizer isto em si foi um tremendo passo para avançar e temos faltado muitas oportunidades especialmente quando a igreja está reunida no processo legislativo para dizer deixar um pouco de ar entrar e para contar algumas verdades na questão e permitir certa dissidência dentro da igreja sobre encontrar esse caminho para avançar para demonstrar maior amor maior graça maior confiança com todos nossos irmãos dentro da igreja todos os irmãos e irmãs da família humana que ainda não responderam em fé ao chamado do evangelho que nós proclamamos e estão fazendo bons esforços mas temos que ser mais fiel na encarnação da palavra e que seja de palavras e ação também Obrigada Bispo Palmer não sei se mais alguém gostaria de dar algumas palavras fazer algum comentário eu gostaria de ecoar aquilo que o Bispo Palmer já disse e eu gostaria de acrescentar que aqueles que procuram viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo envergonhar alguém não deve ser uma arma para aplicar a ninguém mas nossa posição deve ser uma posição em que avançamos com graça na presença de Deus e procurando tratar todas as pessoas como crianças amadas por Deus esta é a posição que nós devemos ter ao continuarmos independentemente da posição que possamos ter em relação à lei da igreja em relação a todas as questões uma outra coisa que eu gostaria de dizer no contexto do nosso irmão da conferência do Illinois do Norte sobre a passagem do Génese é muito importante ele deu-nos as palavras de podermos ultrapassar essa parte de envergonhar ou da vergonha de dos nossos outros congregantes agora vamos também passar a ouvir o último vídeo eu sou reverendo Sarah Thompson Tweedy e eu sirvo na igreja metodista em White Plains em Nova York e também também as novas direções uma organização para empenhada na inclusão de todos os homossexuais na igreja metodista unida no passado no passado recente houve uma queixa feita contra mim devido às palavras que existem no livro da disciplina porque eu sou casada e sou com uma mulher eu gostaria que as nossas vozes fossem pudéssemos ouvir as vozes que são constantemente não aceites os conservadores que falam contra nós temos sido chamados a questão ou problema mas nunca nos parece que sejamos chamados à mesa como é que pode haver diálogo se a igreja não fala conosco se querem que haja diálogo então falem conosco sobre como a posição da nossa igreja contribui para o ostracismo ou opressão e a marginalização sendo em que somos considerados como membros de segunda classe na igreja há muitos jovens que são mandados para a rua são expulsos de casa pelos seus pais brutalmente atacados famílias de crianças que se suicidaram porque ouviram dizer na igreja que Deus não os amava e muitos casais do mesmo sexo que agora têm oportunidade para serem unidos pelo casamento e não o podem fazer na sua própria igreja temos que falar também falem para candidatos do ministério para que possam aceitar a chamada de Deus de integridade pessoal para nós como homossexuais metodistas a conversa e o diálogo que possamos ser uma igreja que não continue a discriminar portanto para que isso deixe de ser só conversa portanto não podemos ser só aquilo que um livro da disciplina diz quem nós somos não podemos dar as costas aos membros do mesmo sexo que querem ser casados nas vossas igrejas a conferência metodista unida 2016 não vai ser um mecanismo através do qual vamos ser uma igreja inclusiva há só uma maneira de podermos continuar que é recusar a discriminação comecemos agora a viver uma igreja que é uma comunidade verdadeiramente inclusiva incluindo todos os homossexuais na sua igreja para que passemos a ação e não só a palavras refletindo o nosso compromisso para com a justiça muito obrigada eu queria pedir a Bispo Vena que nos pudesse partilhar os seus comentários sobre este vídeo muito obrigado Amy obrigado Sarah pelas suas palavras e pelo seu convite ao diálogo a que falemos uns com os outros e não falarmos exclusivamente sobre uns e outros e eu queria realmente ecoar aquilo que está a dizer para que nós hoje aqui possamos também passar uns com os outros como Bispos e com o Neil Alexander e um dos passos importantes é que possamos criar o espaço possível para essa graça para a confissão tivemos alguns momentos de confissão e eu queria agradecer aos colegas que partilharam isso connosco para podermos ouvir e partilhar também as nossas esperanças podermos procurar melhor formas de vivermos como a igreja em que entre nós possam haver opiniões diferentes mas que vivemos em conjunto como irmãos e irmãs de Cristo para oferecermos a Cristo de uma forma mais fiel portanto eu queria ecoar aquilo que está a dizer não é apenas um mecanismo a conferência geral que vai modificar a nossa igreja mas sim nós possermos viver de uma forma como Cristo nos mostrou para podermos continuar o nosso caminho muito obrigado Bispo Vener e obrigado a todos aqueles que enviaram esses vídeos em Youtube uma das maneiras de podermos fazer isso é através da vossa participação das vossas sugestões das vossas perguntas e apreciamos e agradecemos poderem ter contado a vossa história e apresentado as vossas perguntas agora vamos passar a próxima hora vamos convidar aqueles que estão a ver ao vivo fazerem perguntas especificamente usando Twitter e Facebook vão poder usar a tag c-t-t-a-l-k-p-s e nós vamos escolher as perguntas ou podem fazer as perguntas a um bispo específico ou a todos os apresentadores portanto por favor mantenham essas perguntas específicas em relação ao livro encontrem o vosso caminho ou aquilo que ouviram dos nossos apresentadores durante a última hora temos aqui uma pergunta a todos nós apresentadores porque é que não existe a voz de uma pessoa homossexual no nosso painel e a nossa resposta a isso do ponto de vista da mesa conexional foi encontrar este livro encontrar a descobrir o nosso caminho e estes eram os autores dos livros deste livro neste momento as outras vozes foram através dos vídeos e das perguntas que vão vir até agora neste momento há mais alguma resposta bispo a senhora que é membro deste grupo de trabalho da homossexualidade uma das perguntas a nossa finalidade como metodistas unidos é mantermos um idade pregar as boas novas e fazer discípulos de Jesus Cristo a uma ou outra a dicotomia que é apresentada nesta pergunta incorpora a forma através da qual nós estamos agora a continuar a progredir eu aprecio a sua pergunta porque é realmente um exemplo para podermos apreciar bem a interação destes aspectos na nossa vida o nosso desejo para com a unidade e esta dádiva da unidade não é uma concorrência é a relação às palavras que nós podemos usar mas sim a unidade é a dádiva do Espírito Santo é aquilo que Deus criou e é mais uma vez apresentado na Bíblia como uma dádiva do Espírito Santo e aquilo que nós queremos e o nosso trabalho para com a unidade é criar através do poder do Espírito Santo uma igreja que seja mais saudável e mais dinâmica e mais e uma possibilidade de podermos pregar as boas novas e fazermos discípulos Jesus Cristo uma das observações da comunidade cristã foi ver como eles se amam uns aos outros para pregar as boas novas e vivermos a intenção e no entanto estarmos em luta uns com os outros é uma contradição bispo Vena eu gostaria acrescentar uma frase recentemente eu li uma citação do bispo Desmond Tutu da África do Sul contra o apartheid que existia nesse país a tarefa é demasiado grande para fazermos como igreja dividida e isto desafiou-me nós podemos fazer muitas coisas na nossa igreja e em muitos continentes para que possamos aprender aquilo que podemos dar a Cristo a bem em prol de fazermos discípulos num mundo muitas vezes destroçado portanto é uma forma de podermos encontrar uma forma de progredirmos uns com os outros porque a tarefa é demasiado grande também queria comentar sobre a pergunta sobre unidade e parece que havia privilégio dámos preferências sobre fazer discípulos em vez de manter a unidade bispo são as pessoas que fizeram uma promessa de tentar unir a igreja e eu sei que a unidade muitas vezes é um valor secundário para as pessoas depois de que eles consideram ser a verdade ou a justiça na minha vida devocional eu volto a duas frases que estão nas regras de Taizé muitas pessoas têm sido enriquecidas com a música da comunidade de Taizé essa frase nunca nos renunciamos ao escândalo da separação dos cristãos que facilmente expressam amor ao próximo mas mantém-se dividido que a unidade do corpo de Cristo deve ser nossa preocupação com paixão e eu quero inserir essa palavra de sabedoria nesse diálogo porque se realmente cremos que estamos pessoas no caminho à santidade santificação e para as pessoas da tradição aslena não podemos ser santos ou santificados sem amar ao nosso próximo se não amamos ao próximo não podemos amar ao próximo se também não desejamos uma profunda unidade no corpo de Cristo bispo Talbert usamos palavras bonitas e frases eu sinto uma certa raiva crescendo dentro de mim porque nós como bispos nunca colocamos isso sobre a mesa como estamos tentando fazê-lo aqui dentro do contexto do nosso concílio e eu espero que possamos fazer isso não utilizamos o poder e a autoridade que temos como bispos colocado à parte nessa igreja nossa autoridade não é limitada pelo que está no livro de disciplina nossa autoridade é responder àquele a quem nos comprometemos nossa vida quando fomos ordenados como clérigos quando fomos consagrados como bispos isso não foi para disciplina mas perante a Deus e já é hora para nós como bispos para fazer isso devemos que dizer a nossa igreja a posição da nossa igreja está errada está equivocada e se não podemos fazer isso não sei de que vale toda essa conversa de unidade temos que reconhecer os nossos errores o nosso pecado e depois podemos avançar eu vou levantar a pergunta de Greg Neal do que estamos falando aqui já o que é que nos une a igreja nossos estándares doutrinais a conformidade às regras ou como bispo Talbert nossa fé em Jesus Cristo como vocês respondem a essa pergunta de Greg Neal não é um ou outro somos chamados por Cristo e temos que responder ao seu chamado a despulado e enquanto avançamos juntos com uma igreja temos que encontrar expressão para a nossa vida na igreja e por isso temos que lutar com essas questões que o bispo Talbert estava apresentando não não estamos de um só acordo de como vamos interpretar a Bíblia nesse assunto eu acho que ainda podemos avançar juntos contanto que sentimos estamos unidos na ao entender a graça de Deus que é oferecido a todos e buscar maneiras de poder levantar-nos de uma maneira que não causa dor ou dano uns aos outros que dê maior liberdade para poder expressar a graça de Deus a todas as pessoas mas temos que encontrar maneiras de organizar nossa vida como igreja a unidade é dada por Cristo e na vida da igreja também precisamos encontrar expressão dessa ordem na nossa vida em conjunto Bispo Larry eu quero voltar ao tema da unidade eu quero desafiar um pouco aonde estamos agora somos filhos da reforma da reforma protestante que havia um momento na nossa igreja em que nós dimos a desunião sobre união para mantermos fiel ao que entendemos e parte do que estamos sendo pressionados e com razão é uma simplificação mas por ambos lados eu sei que existe mais que só dois lados desse assunto tem todo um espectro de posições mas estamos sendo pressionados por essa questão de como a unidade está relacionada com missão e a igreja na reforma de que missão era mais importante do que união não é para dizer que a união não é importante mas que a união tem que ser dentro do contexto de missão então a pergunta inicial que iniciamos é de criar certa dicotomia que não temos que aceitar tem razão mas ao dizer isso ainda temos que entender que existe às vezes momento que temos que escolher entre união ou missão e temos que ser honestos eu acho que parte do nosso desafio se a missão de espalhar o evangelho do evangelho e criar discípulos de Jesus Cristo significa que em algum momento temos que olhar diretamente o que significaria ser uma igreja bem diferente eu gosto dessa frase bispo Werner união em diversidade reconciliada isso me parece nos dar uma oportunidade de explorar o que o que seria essa diversificada diversidade reconciliada que não é a rendição de nenhum dos dois lados mas como podemos viver de uma maneira genuíno como uma igreja profundamente dividida mas que não temos que envergonhar ou desrespeitar nenhuma das duas posições e eu quero reconhecer não é só duas posições é uma simplificação para algo que é muito mais complexo bispo palmer e depois voltamos ao twitter eu quero eu quero recordar a mim mesmo e talvez outros de algo que foi dito no início com as palavras do bispo que a unidade da igreja do corpo de Cristo é um dom é um dom que recebemos mas temos responsabilidade de viver essa unidade temos que trabalhar arduamente mas não é algo que podemos capitular ou abandonar ou controlar mas é um dom que recebemos e temos que prestar atenção da maneira que nós estamos sendo atentos a esse dom temos que demonstrado com a nossa história de toda a igreja que é um dom muito frágil delicado que sem muito cuidado isso pode escapar das nossas mãos mas o que nos unifica se a pregação do evangelho de Jesus Cristo é a missão é a disciplina eu quero enfatizar o que vários já mencionaram que esse tipo de dividir as questões não nos ajuda e é característico da mentalidade ocidental que talvez não seja tão útil como em outras épocas para vários de nós é tudo isso está incluído nossa unidade essencial está em Jesus Cristo na qual cada um de nós que nos chamamos de cristão seja metodista unida ou outros fomos batizados em Jesus Cristo e é nosso gozo eterno e privilégio e às vezes nossa pressão de viver como os discípulos dizem viver a plenitude de Jesus Cristo e estamos trabalhando isso na comunidade e todas essas lutas que temos quando nos encontramos uns com os outros como vamos viver nossa vida o que seria uma sexualidade saudável e útil e toda a igreja que quer ver a plenitude das estaturas de Cristo vamos virar-nos agora para uma outra pergunta feita por David Wheeler o que é que precisa de acontecer para que as pessoas que estão de um lado e do outro deste debate possam ver que a conferência geral possa encaminhar-nos para um futuro mais positivo um futuro mais brilhante da igreja metodista unida nenhum dos bispos gostaria poderá responder ou Nil eu li este livro e os capítulos dos outros colegas a encontrar o nosso caminho eu achei muito importante as observações do bispo Ruben Job que ele fez e isto é uma das coisas que nós precisamos de fazer prepararmos-nos para sermos mais abertos e não paroquiais não isso tem que acontecer e vai acontecer essa oração para possamos ser abertos em abertura em relação à graça de Deus que nos vai levantar de uma forma a levar-nos a sermos mais íntegros e mais empenhados do ponto de vista da missão e eu gostaria de chamar a atenção para isso neste momento Bispo Ward depois o Bispo Albert na semana passada eu estava a ler o livro do Steve Harper e de uma forma notável ele fala-nos da sua jornada em 2014 que começa com precisamente com oração que a Bispo Werner estava a dizer e a nossa forma Wesleyana que é o amor eu gostaria de dizer que o amor é o centro das nossas vidas é a forma como nós nos vamos unificar uns com os outros e o amor como conteúdo da nossa missão levantar essa forma Wesleyana de graça e amor ao nível mais alto precisa de acontecer para que possamos continuar Bispo Albert na nossa igreja a frase não perguntem não digamos para não dizermos é uma realidade em toda a nossa igreja atualmente há casamentos de pessoas do mesmo sexo estão a ser realizados esses casamentos alguns bispos sabem disso e não fazem nada sobre isso porque é feito em segredo mas quando as pessoas escolhem fazer aquilo que optam por fazer aquilo que é certo em público publicamente então aí passam a ser a carga da lei e nós agora como bispos precisamos de falar da hipocrisia daquilo que significa vivermos em aliança porque não estamos a viver em aliança quando continuamos a incorporar essa questão de não perguntar não dizer portanto esconder essa sexualidade da parte das nossas vidas e isso não deve fazer parte da nossa conexão uma das coisas que eu gostaria de dizer é que antes de 1972 não havia nada no livro da disciplina sobre esta questão sobretudo da forma como existe agora aí e a nossa igreja continuava e desenrolava-se muito bem todos nós nos dávamos bem uns com os outros portanto nós devemos também pensar na função histórica de um pastor para podermos decidir o que é que podemos ou não podemos fazer quando temos liberdade para fazermos tudo aquilo que somos chamados a fazer e usar uma certa descrição para fazer é que chegou a altura de falarmos sobre isso para podermos dizer à nossa igreja que não devemos limitar aqueles ou restringir aqueles que são ordenados mas dar-lhes como pastores a liberdade para fazerem aquilo que eles devem ou querem fazer e a seguir chamar apelar para que as congregações sejam as congregações bem amantes e recetoras a todos os seus paroquianos porque neste momento nós temos estas leis restritivas e estas declarações depreciativas e derrogatórias nas nossas leis Bispo Carter uma das respostas é esta pergunta sobre aquilo que é preciso que façamos em 2016 no entanto nós não precisamos esperar até à conferência geral mas eu espero que a conferência geral reconheça como parte da nossa vida em conjunto esperemos que a conferência geral comece agora esta conversa em toda a igreja e que para podermos estar em oração e em consciencialização sobre estas questões e para além deste círculo de orações e para além da nossa tradição litúrgica nós vamos ter que entrar e passar à confissão sobre orações na vida da nossa igreja nós falhamos em ser uma igreja obediente e não nos temos amado uns aos outros e ao nosso próximo e nós precisamos de viver a fundo com todos os nossos o nosso próximo e todas as implicações disso em todas de todas as formas para podermos começar não começar e depois abandonar isso mas fazer com que isso seja e continue a ser um ciclo para continuar transformarmos com a graça de Deus e em Deus uns com os outros eu acho que isso é uma pergunta muito importante e eu aprecio as respostas que têm sido dadas até agora e só queria dizer duas ou três coisas a esta pergunta e gostaria de dizer que muitas das perguntas que estamos a receber do Twitter parecem ser de um tribo ou de outra as pessoas será que este bispo está na minha tribo ou será que está de acordo comigo eu como bispo nós somos bispos para todas as pessoas todas as pessoas que estão ao nosso cuidado e nós temos que fazer isso e os três pontos que eu gostaria aos quais eu gostaria de responder à pergunta são primeiro que tudo tratar as pessoas como pessoas eu estou a ouvir claramente não tratar as pessoas como questões ou como problemas e portanto há práticas da nossa igreja em que nós sabemos que o batismo não é a nossa identidade fundamental o meu batismo portanto as pessoas não são questões não são problemas particularmente os homossexuais que foram batizados e que são batizados portanto se quisermos progredir todos nós incluindo eu própria nós vamos ter que nos libertar de algumas de alguns preconceitos que temos porque muitas dessas coisas são rigidas muitos de nós não estamos abertos à aprendizagem à abertura e termos em conta que isso existe porque se essa abertura não surgir a conferência geral é apenas uma questão de poder e a última coisa que eu gostaria de dizer de um ponto de vista filosófico a finalidade não justifica os meios querem obter uma pureza doutrinal ou estarmos do lado bem da humanidade nós temos que seguir a Jesus estar do lado de Jesus se quisermos ser seguidores de Jesus esta pergunta vem do Jeremy Smith e diz que os espíritos são modelos da unidade e isso vai incluir a crença na unidade eu queria pedir ao Neil Alexander que respondesse a esta pergunta uma boa pergunta parece que nós como peritos na igreja vivendo em comunidades de fé temos encontrado a claridade e o propósito a graça e o processo de aprendizagem ativo ao engajar a nossa comunidade e o mundo cuidando por aqueles que estão sofrendo buscando justiça avançando a misericórdia alimentando aos famintos trabalhando com os pobres eliminando sistemas de opressão cada vez que isso acontece esse é um exemplo da unidade em missão e me ocorre que algumas dessas perguntas estamos vendo como se pudermos resolver isso resolver a questão podemos encontrar a construção mais correta e afirmá-lo e adotá-lo e isso põe fim à questão eu acho que isso é um erro isso não é possível não foi para isso que somos chamados sim existem muitos modelos de unidade que inclui a diversidade na vizinhança nos pontos de missão nas congregações e nas comunidades que estão servindo e é isso que devemos estar usando como nosso encorajamento para dar a coragem para seguir avançando eu vi eu creio que vimos um modelo disso no primeiro vídeo como estavam descrevendo a congregação que sentia amor da congregação para essas pessoas através das suas diferenças estou confiado que nenhuma congregação existe está de pleno acordo onde vai quando temos várias pessoas reunidas sempre haverá várias opiniões ou perspectivas diferentes mas a unidade não é uniformidade e naquele primeiro vídeo sentimos aquela missão que aquela congregação tinha e a integridade de vivê-lo no mundo também podemos vê-lo no processo adjudicatório modelos por exemplo a igreja metodista na África do Sul é um caso que se pode estudar sua diversidade de opiniões na unidade da missão outras denominações dentro dos Estados Unidos também tem avançado a igreja episcopal a igreja presbiteriana a igreja luterana tem entrado em modelos que dá maior abertura para discernimento ou discreção pastoral para como se implementa missões em vários contextos e podemos dar mencionar várias igrejas que são parecidas a essa igreja que ouvimos ser descrito eu sei que tem muitos que eu conheço e meus irmãos e irmãs episcopais também podem descrever onde muitas vezes a liderança sustenida dos pastores tem um pastor com sua habilidade para poder abraçar e convocar e convocar e encorajar isso está no nosso meio da comunidade na nossa área e qualquer outra a bispa a bispa Werner também o bispo Laurie estava mencionando citando a frase que eu usei muitas vezes na minha apresentação de unidade numa diversidade reconciliada isso vem de uma perspectiva ecumênica das igrejas protestantes em toda a Europa e o processo tem sido de definir qual é o centro o miolo do centro e ao definir isso damos liberdade às muitas outras expressões e qual é o entendimento correto do evangelho e eu creio que e eu vejo isto em muitas das igrejas protestantes na Europa que não estão unidos na questão da sexualidade humana igual que nós não estamos unidos nessa questão mas muito delas estão dizendo isso não é o essencial do nosso entendimento do evangelho isso não é algo vital não é o que justifica o trabalho reconciliador de Jesus nesse mundo e nosso viver em conjunto na nossa relação fraternal então talvez isso pode ser uma maneira que podemos avançar e poder colocar no nosso centro a nossa teologia da graça e depois aprender como viver com as diferenças que existem e procurar os outros modelos que o Bispo Ward mencionou Bispo Talbert mais um comentário antes da próxima pergunta o domingo passado tive a oportunidade de pregar numa congregação em Carolina do Norte onde eles batizaram quatro pessoas e receberam seis novos membros as pessoas que estavam unindo-se àquela igreja e foram batizadas porque finalmente encontraram um lugar onde a congregação convidava e aceitava eles a todos os membros da família e em particularmente um tio que era homossexual eles queriam que seus filhos fossem batizados numa igreja onde eles podiam sentir que seu tio também era bem-vindo A segunda questão que aconteceu depois do culto uma mulher de 76 anos de idade falou eu entrei nessa congregação porque por muitos anos eu ia de um lugar a outro procurando alguma comunidade onde eu podia sentir-me a gosto em casa e quando eu cheguei nessa congregação eu encontrei o meu lar minha comunidade eu oro para todas que todas nossas congregações podem ser esse tipo de lugar mas o impedimento para muitos deles é o que nós como denominação temos feito para proibir esse tipo de abertura e eu gostaria de ver-nos como líderes dizer a nossa denominação retirem essas barreiras para que nossas congregações possam ser aqueles lugares de amor que Jesus gostaria que fossem muito obrigada muito obrigada bispo talmer a pergunta da Jessica é como haverá maneiras para os metodistas nos Estados Unidos poderem estar algumas das formas sobre como os metodistas nos Estados Unidos possam estar em conversa em diálogo com metodistas unidos em todo o mundo portanto deveríamos ter queríamos ter representantes das nossas conferências em África e na Ásia o que é que querem dizer aos nossos colegas e aos nossos membros em todo o mundo como é que vamos estar em diálogo eu gostaria de dizer uma das coisas que o Bispo Talbert mencionou anteriormente a vida no Conselho dos Bispos esse é um dos locais onde nós podemos ter conversas uns com os outros em todo o mundo porque os nossos bispos vêm de todas as partes do mundo fundamentalmente Norte América Filipinas África e Europa todos eles fazem parte do nosso Conselho de Bispos uma segunda forma para além de diálogo no Conselho dos Bispos é que todos nós todos nós aqui presentes exceto a Bispo Vina somos nos Estados Unidos existe no entanto uma base cada vez maior na Europa porque a Bispo Werner tem feito apresentações na Conferência da Alemanha assumir que nós vivemos num só local e que não existe diversidade noutras comunidades a nível mundial e noutras congregações não é a forma como é atualmente nós temos tido oportunidade de conversas como tu distes unidos noutras partes do mundo e essas conversas estão já a ter esses diálogos estão a ter em muitas outras partes do mundo eu gostaria também de dizer que duas coisas diferentes uma dessas é que é uma pena que o Bispo Iambassu não possa estar aqui hoje conosco porque é pena que os nossos irmãos a luta dos nossos irmãos na África Ocidental contra este vírus é bola é extremamente árdua e isso mostra muitas das dimensões para um futuro melhor para essas pessoas para o povo de Deus neste mundo por outro lado também há muitas ocasiões de podermos usar as possibilidades técnicas eu sei que há muitas pessoas na Alemanha que nos estão agora a ver na Alemanha e noutros locais para nos podermos manifestar e dialogar uns com os outros utilizando este avanço da técnica podem mandar os vossos tweets para qual é o vosso contexto missional qual é o vosso caso a vossa experiência em Cristo para termos mais oportunidades de podermos ouvirmos uns aos outros porque o mundo está à nossa volta mais alguém bispo Carter eu queria enquadrar as nossas relações com os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo ao pensarmos por exemplo na África Ocidental eu tive o prazer de falar lá na conferência anual deles e passei e viajei por toda a Libéria e conheci muitas pessoas que estão agora cujas vidas estão agora a ser afetadas por esta crise da Ebola pensando na igreja que é perseguida no Médio Oriente como por exemplo em Mosul no Iraque uma igreja outras igrejas no Irão na Síria e na Palestina e ao empenharmos nestas relações com os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo verificamos que as nossas paixões se aumentam e se expandem e são o problema este problema é muito importante mas a experiência que eu sei quando falamos com cristãos noutras partes do mundo e isso é muitas vezes o que acontece na conferência geral eles dizem nós temos uma outra preocupação um outro problema portanto nós também temos que ouvir aquilo que se passa noutras partes do mundo queria também passar a uma outra pergunta que é relevante à natureza mundial da nossa igreja e em relação à cultura e a pergunta vem de Carol Franz e isto é uma discórdia que nos diz será que que podemos ter mais do que uma interpretação bíblica e o Bispo Carter diz que muitas das perguntas vêm de uma única tribo da nossa igreja e o que é certo é que há outras tribos entre aspas da nossa igreja e outras formas de interpretar a bíblia Bispo Ward eu gostaria de responder a isto porque eu acho que existe espaço para todos nós podermos empenhar a bíblia e a escritura para podermos falar a verdade de forma que todos todos nós possamos ter uma fundamentação bíblica isto não é um movimento de justiça contra um movimento da escritura nós todos somos pessoas que amamos a bíblia que estamos atentos à bíblia christine polen lembra-nos que a qualidade de uma congregação saudável é a capacidade de dizer a verdade e é uma verdade que podemos observar que somos diferentes sobre a forma de como interpretamos a escritura em relação a estas questões da homossexualidade e sem dúvida que há possibilidade de várias interpretações da bíblia sobre esta questão bispo Talbert eu gostaria que nos mantivéssemos na questão que está perante nós a questão da sexualidade humana mais especificamente das pessoas que não são heterossexuais pessoas de todos os séculos das nossas igrejas e a questão é como é que nós vamos viver com os nossos irmãos e irmãos que têm uma orientação sexual diferente mas que estão completamente empenhados nas nossas igrejas em toda a conexão para todos aqueles que são heterossexuais nós somos livres quando temos este tipo de discussão sobre a sexualidade humana no entanto as pessoas de outras orientações acham que não podem ter essa liberdade porque não podem ser quem são irmãos e irmãs chegou a altura de podermos abrir-nos e de podermos começar a falar sobre quem somos em relação à nossa sexualidade para que nos possamos aceitar uns aos outros como irmãos em Cristo e eu oro para que chegue o dia em que possamos fazer isso com abertura obrigada mais alguém tem mais alguma coisa a querer acrescentar a isto bispo carter eu aprecio esta pergunta sobre a bíblia sobre a escritura e eu queria encorajar todas as pessoas que estão empenhadas neste diálogo que se pudessem dedicar e ler as histórias de Jesus as parábolas estão cheias de graça são extremamente surpreendentes estão sempre a mostrar-nos que Jesus estava sempre a ultrapassar barreiras com pessoas que nós nem podemos imaginar há mais espaço dentro da própria escritura para graça relações justas com os nossos irmãos e irmãs do que nós muitas vezes nos é possível ver muito obrigado bispo carter eu gostaria de tomar um momento agora para nossa página umc.org onde esse diálogo continua naquela página do web temos compartilhando na fé um fórum sobre a sexualidade e a igreja e reconhecendo que temos ouvido principalmente de um lado da igreja temos um lugar que vem do pastor Kenneth Levinston que fala um pouco as nossas referências bíblicas que diz eu tinha que confiar a palavra de Deus o reverendo Levinston dá seu testemunho sobre sua experiência como pastor e seus desafios sobre a questão de sexualidade e cultura eu me criei numa comunidade onde participar em promiscuidade era algo que era celebrado entre nossos membros e que para ser convertido por Cristo a seguir o evangelho abandonar essa tradução para uma leitura mais tradicional sobre a bíblia sobre a sexualidade e a homossexualidade especialmente isto vendo que ele diz nos casos onde pessoas solteiras tinham relação fora do casamento eu convidava se estavam em harmonia com a vontade de Deus e muitos continuavam mas ninguém dizia que Deus está satisfeito com minha conduta as pessoas que tem atração ao mesmo sexo eu convidava que o que eles pensam que Deus deseja não posso imaginar o tormento que sentiam ao tentar honestamente responder as suas perguntas eu quero ser o melhor pastor possível sem negociar o que eu entendo que é desejo de Deus sobre a nossa sexualidade dentro do casamento entre um homem e uma mulher no centro da nossa luta é se a bíblia tem autoridade sobre a nossa vida somos pessoas do livro quando estamos de acordo isso é uma das perspectivas do outro lado essa convicção se não prestamos atenção a alguma das maneiras que outros interpretam a bíblia somos desafiados estamos desafiando a autoridade da bíblia se alguém pode mencionar essa pergunta como responderiam a observação de Steve Harper sobre isso sobre para o bem da noiva ele levanta a qualidade do relacionamento mais do que a questão do gênero porque não estamos dispostos a comparar casamento heterossexual no pior dos casos incluindo o nível de divórcio quantas vezes as pessoas se casam no lado heterossexual mas estamos exigindo daqueles do lado homossexual sua orientação de maneira despreciativa sem ver as possibilidades de que existe relacionamento comprometidos e a fidelidade ao matrimônio de um lado então temos que ver ambos lados temos que ver em base das escrituras qual é a qualidade do relacionamento e o pacto o acordo que eles têm com o correr do tempo e afastar-nos um pouco de que parece ser para mim um tema que tem menos ressonância com a Bíblia sobre a questão do homossexualismo só em sete lugares na Bíblia falam diretamente sobre as práticas homossexuais da Bíblia é um poço profundo e tem uma complexidade eu estou trabalhando agora com Atos 15 para o encontro que vamos ter na conferência de Flórida e uma para mim é claro tem uma analogia entre os gentios em Atos 15 e as pessoas que estão sendo marginalizados no dia de hoje tem um sentido de que que as fronteiras estão caindo sobre a questão da identidade e também tem certa complexidade sobre o texto sobre o comportamento dentro desses parâmetros então é um ponto foi um ponto importante no giro da igreja inicial e uma pergunta sobre a Bíblia é importante mas é mais complexo do que muitas vezes imaginamos vou dar ao Bispo Lowry um minuto para responder e depois vamos resumir muito obrigado eu quero dizer uma palavra de apreciação pela integridade do testemunho que o pastor Levinson ofereceu nos seus comentários temos que ter cuidado eu acho como o Bispo Ward e Carter nos chama a atenção de cuidado com a nossa interpretação parte da nossa luta é que queremos interpretar a Bíblia de uma maneira que seja que esteja de acordo com a nossa própria conclusão em vez de que a escritura nos informa a nossa opinião então não devemos afastar-nos ou ter medo de ver qual é a preferência de Deus e não só os nossos desejos isso também é parte da integridade do nosso diálogo queremos fazê-lo de uma maneira que seja que seja com graça reconhecemos existe uma complexidade que temos que aceitar e entender mas não devemos ser tímidos sobre o testemunho ou o que está sendo ensinado então esse processo não é o início nem o final do nosso diálogo e pensamos que será outro ponto de entrada para poder continuar esse diálogo nós precisamos que esses tipos de diálogos aconteçam através da nossa conexão na igreja local na conferência anual nos distritos em todo o mundo esses são diálogos que estarão aqui em linha para que vocês podam vê-los mais tarde e o próximo encontro será em Moçambique em fevereiro em 2015 esperamos que podamos ouvir diretamente dos nossos irmãos das conferências centrais e ouvir qual é a perspectiva que eles estão contribuindo para a rica diversidade da Igreja Metodista Unida esse grupo de trabalho da Mesa Conexional tem algumas perguntas para promover esse diálogo por favor incorporem-se nesses diálogos eu quero terminar com uma palavra de oração para nossos colegas oremos Deus Santo e de graça te agradecemos pela sua sabedoria sabedoria que vem nessa oportunidade para estar em conferência juntos para o bem da sua missão no mundo de hoje sabemos que é a sua graça e amor que ilumina claramente na vida de cada pessoa que você chamou para esse lugar para essa mesa para as perguntas que ouvimos hoje que o seu testemunho que sua graça que seu amor esteja sempre presente em nós e através de nós para o bem do seu evangelho e missão nesse mundo para que todos podem vir a conhecer do amor salvador do nosso salvador Jesus Cristo em seu santo nome oramos amém Amém